Fala galera do Rapinas do Mar, está começando a 37ª edição do Rapinas News, o programa aqui vai deixar você informado sobre as principais notícias do nosso time do coração, o Searo Seahawks, inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho das notificações e venha conferir essa edição, pois estamos nos recuperando. Relatos pós-jogo, dentre as diversas entrevistas dadas por atletas e membros da comissão técnica do Searo Seahawks, vamos destacar três pontos interessantes de tudo aquilo que foi falado pós a derrota para o Cincinnati Bengals no último domingo. Primeiro ponto é que o nosso lendário linebacker Bob Wagner, ele falou que Geno Smith assumiu perante o grupo a responsabilidade pela derrota no último domingo e com isso ele ganhou ainda mais crédito com todo o elenco. Outro ponto é que DK Metcalf disse que não vai mudar o seu estilo de jogo apesar das diversas faltas pessoais que ele vem sofrendo nas partidas, isso vem prejudicando muito ao ataque, às vezes anulando grandes jogadas ofensivas do Searo Seahawks e que o time retorna a Jardas por conta de faltas que ele vem sofrendo, ele diz que não vai mudar o seu estilo agressivo, isso aqui é um ponto interessante para a Pitcair e companhia conversar com o atleta, porque está prejudicando o nosso ataque. Outro ponto foi que Shane Waldron, nosso coordenador ofensivo, assumiu a responsabilidade pela falha do ataque ao chegar na red zone, lembrando que foram oito chegadas nessa área do jogo sem nenhum touchdown. Ele disse que ele assuma a responsabilidade, que tudo parte dele e que é dever dele deixar os atletas, deixar o ataque na melhor condição possível e que ele não conseguiu fazer isso e ele assume a responsabilidade. Bom, ele fez o primeiro passo para uma melhora, que é assumir a responsabilidade, agora tomara que ele mude as chamadas e assim o time quando chegar na red zone consiga os touchdowns. Movimentação no elenco. Tivemos algumas alterações no elenco principal do Seattle Seahawks e vamos aqui trazê-las. Temos que o cornerback Kobe Bryant foi movido para a lista dos machucados e com isso abriu espaço para o wide receiver Kobe Thompson, que assinou o contrato para o elenco principal. Na equipe de treinamento, o Seattle Seahawks dispensou o quarterback Alton Eilers e com isso assinou o contrato com o Offense Line, o Greg Eland e o wide receiver Kobe White. Multa de Jamal Adams. O centro de Luciano Seahawks recebeu uma multa da NFL por conta de proferir algumas palavras ao médico independente da liga. O fato ocorreu em que, no momento em que o profissional da saúde estava analisando a possível concussão ao wide receiver Jake Bobo, Jamal Adams proferiu algumas palavras ao médico independente e vamos aqui às palavras. Abre aspas, ele está bem, ele está bem. Lógico que Jamal Adams é reincidente a essas palavras proferidas a esse médico independente. Tivemos aqui no momento em que ele foi retirado do confronto contra os Giants que ele proferiu algumas palavras e ele teve até que se retratar publicamente para que ele não venha receber uma punição mais severa da liga e aqui, no último confronto, ele proferiu novamente palavras ao médico independente e dessa vez foi multado pela NFL. Lista de lesões. Vamos ao nosso tradicional quadro aqui do Rapinas do Mar, onde atualizamos acerca dos jogadores que frequentam ou frequentaram o departamento médico de nossa franquia. Iniciando com o DK Metcalf, que está com uma lesão no quadril e na costela. É dúvida para o confronto contra os Cardinals e só vai saber se vai participar ou não do jogo momentos antes da partida. Assim como os jogadores de linha ofensiva. O center, Ivan Brown, com a lesão no quadril. O guard, Phil Hines, com a lesão na panturrilha. E o tackle, Jake Cullen, com a lesão no tornozelo. As suas participações no confronto contra os Cardinals só vai ser definida momentos antes do confronto. E com isso, também estará definindo a sua participação como um Seahawk é o veterano Jason Peters. O atleta pode estrear pela nossa franquia no confronto contra os Cardinals para substituir esses jogadores lesionados citados. Então temos aqui um problema na nossa linha ofensiva. Do meio para a direita, é muito provável que boa parte deles não participem do confronto. Outro jogador que está na situação acerca de dúvida para o confronto é o nosso running back, Zach Charbonne, o atleta que está sofrendo uma lesão no posterior da coxa, tem a sua participação no confronto contra os Cardinals, definida momentos antes do confronto. E agora a notícia boa é que Tyler Lockett, nosso lendário wide receiver, que não treinou na sexta-feira, está fora da lista dos lesionados e muito provavelmente estará em campo contra os Cardinals. Então é isso, essas foram as principais notícias do nosso time no coração, o Seattle Seahawks. Lembrando que a semana 7 reserva um clássico divisional, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. A nossa franquia vai receber no Lumen Field, às 17 horas e 5 minutos, a equipe do Arizona. Lembrando que o Seattle Seahawks lidera o confronto com 25 vitórias, 22 derrotas e esse jogo ainda tem, esse confronto ainda tem um empate. Ao todo, o Seattle Seahawks tem 1.199 pontos e tomou 952 pontos da equipe dos Cardinals. Não se esqueça de ler o pré-jogo, para aqueles que não leram o pré-jogo, leiam o pré-jogo e está lá em rapinasdomar.com.br e fique por dentro das chaves desse confronto. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal Rapinas do Mar, é isso aí, e go rocks!